Oi pessoal! Hoje eu vou montar algo que eu nunca fiz antes, 4 estojos ao mesmo tempo. Vamos fazer os 4 elementos da natureza, começando por água, fogo, o elemento terra e pra finalizar o elemento ar. Fica até o final que eu vou montar os 4 ao mesmo tempo e vocês vão ter que dizer qual é o favorito de vocês. Vou começar montando esses estojos pelas canetas, temos canetinhas fofas pro elemento ar e mais canetas, temos canetinha do BTS pro elemento fogo. Para o elemento terra nós temos essas canetinhas aqui de frutas que vem da terra e olha só que perfeição, quantas canetas de sereias nós temos. Vamos colocar todas elas no estojo do elemento água. O elemento terra teve poucas canetas, mas olha só quantos lápis e lapiseiras pra esse estojo, eu tô apaixonada. A cor vermelha do elemento fogo é muito difícil, mas conseguimos 2 lápis lindos e mais 2 lápis bem fofinhos pro elemento ar. Vocês concordam que nada melhor do que representar o estojo da água é um lápis aquarelável? Agora vamos para as borrachas, com certeza tem as borrachas de signo, 3 borrachinhas representando cada elemento. Começando por fogo, para o elemento de terra nós temos esses 3 signos, olha só que cor linda. Se eu achei as borrachas da cor verde linda, olha só essa daqui que é do estojo de água. Olha que legal, acabei de achar o meu signo gêmeos nas borrachas e elas vão para o estojo do ar. Vocês sabem que aqui na Louis Vins borracha nunca é demais, né? Peguei essas aqui muito fofinhas pro estojo de terra. O ursinho também é um apontador ao mesmo tempo. Olha só que lindas essas nuvens, com certeza vocês já sabem qual é o estojo delas, né? Vamos colocar uma de cada cor. Esse aqui é um sucesso de vendas no site, todo mundo é apaixonado, são as borrachas Bubble. Vem esse potinho com 20 borrachinhas e vai super combinar aqui. Esse foguete precisa decolar e com certeza ele vai pro elemento do signo fogo super combinando aqui. Eu amei tanto esse foguete que também não podia deixar de colocar um desse no estojo do elemento ar. Como já estávamos entrando na categoria de apontadores, vamos pegar esses dois fofinhos para o estojo azul. Estou apaixonada, gente, por esses estojos, estão ficando muito lindos. Para o estojo de terra, olha só que graça, um apontador de coelho. Agora os elementos de corte, vamos distribuir. Uma tesourinha para o vermelho, um mini estilete de nuvem, é claro, não podia faltar aqui. Tesourinha de coelho, olha que graça, vai super combinar. E uma tesoura nessa cor linda para o estojo azul. Vocês também perceberam que a gente precisa complementar mais um pouco esse estojo de fogo. Eu coloquei um carimbinho e um corretivo em fita. Agora prontinho, o estojo está bem completo. E eu não estou acreditando que eu achei um carimbo de nuvem para super combinar no estojo do ar. Agora é hora de arrumar. Vou deixar bem fofinho e lindo. Já estão lindos, né? Mas eu vou deixar bem arrumadinho para vocês votarem no favorito. Eu vou dar o meu voto também no final, mas eu estou muito na dúvida em qual escolher. Prontinho, vamos começar com o elemento fogo. O estojo é na cor vinho e todos os produtos que compõem ele são vermelho ou laranja. O estojo do elemento água é na cor azul, mas os itens que os compõem, mesmo não sendo todos azuis, estão super combinando. Eu amei. O estojo do elemento ar é na cor bege. Literalmente todos os produtos que o compõem fazem referência a esse elemento. E por fim, o elemento terra tem o estojo na cor verde transparente e todos os itens muito fofinhos. Agora eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês. Qual é o seu elemento favorito? O meu de hoje é o elemento ar. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal. E todos esses produtos desses estojos estão disponíveis em nosso site. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!